Olá queridos alunos do Estratégia Concursos, eu sou a professora Ana Cristina e nesse bloco nós vamos estudar sobre proteínas dentro do contexto da bioquímica clínica. Vamos começar então conceituando e conhecendo a estrutura de uma proteína. As proteínas elas são compostos de elevada massa molecular. Então por esse motivo nós dizemos que elas são macromoléculas, ou seja, moléculas muito grandes. Elas são sintetizadas e catabolizadas pelo fígado. E a principal fonte que nós temos de proteína é a dieta. Então nós adquirimos proteína principalmente aí pela dieta. Em relação à estrutura das proteínas, elas são polímeros de aminoácidos. Então nós dizemos que os aminoácidos são como se fossem os tijolinhos que vão construir as proteínas. Um polímero significa uma molécula que tem várias repetições. Então aqui nós temos várias repetições de aminoácidos que formam um polímero que é a proteína. Os aminoácidos, por sua vez, eles são compostos orgânicos que têm uma estrutura também característica. Os aminoácidos eles têm um carbono central, que a gente chama também de carbono alfa ou de carbono quiral, que seria esse carbono da figurinha aqui. E nesse carbono, a esse carbono estão ligados outros grupamentos. Quais são esses grupamentos? Nós temos um hidrogênio, nós temos um grupamento amina, que é este aqui, e um grupamento carboxila. Além disso, isso daqui é fixo, tá? Todos os aminoácidos vão apresentar essas, esses componentes. Porém também os aminoácidos apresentam uma cadeia lateral, que é um, que a gente fala que é o grupamento R ou radical. E aqui, esse grupamento R, ele é variável de um aminoácido para o outro. Então existe um grupamento R específico para cada aminoácido. E é exatamente esse grupamento R que vai determinar que aminoácido que é aquele, aquele ali que está sendo representado. Então, essa daqui é a estrutura da, do aminoácido. E quando nós temos aí uma cadeia de vários aminoácidos, nós temos um polipeptídeo, dependendo do comprimento aí, nós vamos chegar a ter uma proteína, se esse polipeptídeo for muito grande. Para formar as proteínas, os aminoácidos, eles vão se unir. Mas como que eles vão se unir? Eles vão se unir através das chamadas ligações peptídicas. E o que são as ligações peptídicas? São ligações que vão ocorrer entre o grupo amino de um aminoácido e carboxila do outro aminoácido. Então, nós temos aqui esse aminoácido, o grupamento carboxila e o grupamento amino. E aí esses dois aminoácidos, eles vão se unir. E aí, o que que acontece, pessoal? Qual que é o resultado dessa ligação peptídica? A liberação de uma molécula de água. Então, vocês podem perceber que aqui estão em vermelho os elementos que continuaram na estrutura depois da ligação peptídica. E esses que estão em azul são o quê? Dois hidrogênios e um oxigênio. Dois hidrogênios que o oxigênio formam o QH2O, água. Então, os aminoácidos se ligam um ao outro através de ligações peptídicas, que consistem em ligações entre o grupamento amino de um aminoácido e o grupamento carboxila do outro aminoácido com a liberação de uma molécula de água. Então, por esse motivo, nós podemos também dizer que a ligação peptídica é uma reação de desidratação, porque existe aí perda de água. Existem mais de 500 aminoácidos de ocorrência natural, porém, no código genético, nós só temos 20, tá? Então, nós só utilizamos 20 aminoácidos. Os principais elementos que compõem um aminoácido, como a gente pode ver aqui pela própria estrutura, vão ser quais? Vão ser carbono, hidrogênio, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, são os principais. Porém, alguns outros elementos também podem ser encontrados nas cadeias laterais, ou seja, no grupamento R. Então, eventualmente, o grupamento R pode ter um elemento diferente desses aqui, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, mas esses são os principais, tá bom? Então, eu disse para vocês que os aminoácidos, eles vão se ligar e vão formar aí uma cadeia polipeptídica, mas a partir de certo ponto, dependendo do comprimento dessa cadeia polipeptídica, a gente vai passar a chamar ela de proteína. Então, quando que a gente considera uma cadeia de aminoácidos peptídeo e quando que a gente considera proteína? Bem, existe uma certa divergência entre autores, mas nós podemos dizer aí que para ser considerada uma proteína, a cadeia polipeptídica tem que ter aí mais de 70 aminoácidos. Alguns autores falam 50, mas enfim, fica nessa faixa, tá bom? E quando tem menos do que isso? A gente diz que é um peptídeo apenas, tá bom? E por que que a gente tem essa questão do tamanho e tal? É por causa da complexidade mesmo. A proteína, ela tem, ela vai assumir em uma estrutura, executar uma função. Então, se for um peptídeo muito pequeno, não seria tão funcional assim. Então, em relação à estrutura, as proteínas, elas vão apresentar quatro níveis de organização. Então, as proteínas, elas apresentam uma estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária, ela vai ser apenas uma sequência linear de aminoácidos. Então, vai ser o que? Um aminoácido ligado a outro, ligado a outro, ligado a outro. Então, através ali das ligações peptídicas que a gente viu. Então, isso seria a estrutura primária, tá? Um cordão de pérolas, por exemplo, onde cada pérola seria um aminoácido. E aí, na estrutura secundária, nós vamos, vai acontecer o quê? Vai acontecer algumas ligações de hidrogênio entre os aminoácidos da estrutura primária. Então, vai acontecer um certo dobramento dessa proteína. Ela vai começar a adquirir uma forma. E essa estrutura secundária, ela pode ser principalmente de dois tipos. Ela pode ser o que a gente chama de alfa-hélix ou alfa-hélice, enfim. É a mesma coisa, que vai ter uma forma helicoidal, mas também pode ter a forma de beta pregueada ou folha beta. Também podemos usar essa expressão, tá? Então, aqui ela tem forma de zigue-zague. Então, quando a gente fala em alfa-hélix, é como se essa cadeia aqui fizesse, por exemplo, assim, uma forma helicoidal. E a beta pregueada é como se fosse uma folha dobradinha em várias partes. E aí, nós temos também a estrutura terciária, o nível mais complexo aí de organização proteína. E a estrutura terciária, ela vai se formar a partir de ligações de enxofre, ou seja, pontes de sulfeto. E aqui, o que que acontece? A proteína, ela vai dobrar sobre si mesmo e ela vai adquirir um aspecto tridimensional. Então, ela vai ficar em 3D, um aspecto tridimensional. E por fim, temos a estrutura quaternária. Nem todas as proteínas apresentam estrutura quaternária, tá bom? É importante que vocês saibam disso. E a estrutura quaternária, ela é resultante da associação de duas ou mais estruturas terciárias de cadeias polipeptídicas. Então, nós temos aí duas ou mais cadeias polipeptídicas, que já estão aqui na estrutura terciária, em forma tridimensional. E elas vão se associar para formar aí um complexo proteico. E como exemplos que nós temos de proteínas com estrutura quaternária, a gente pode citar a insulina e a hemoglobina. A hemoglobina é super famosa, a gente estuda a estrutura da hemoglobina, a gente vê que ela é formada por quatro estruturas terciárias juntas. Ela é um tetrâmero, a hemoglobina. E aí, no próximo slide, eu vou trazer para vocês uma representação gráfica desses quatro níveis de organização, que vai ficar mais claro para poder entender. Então, aqui seria a estrutura primária, que são apenas os resíduos de aminoácidos. Então, vocês podem ver aqui, lisina, glicina, leucina, valina, alanina, estidina. A gente pode abreviar os aminoácidos ou nessa forma de três letras ou de uma letra. Existe uma padronização que é universal para poder abreviar o nome dos aminoácidos. Então, essa seria a estrutura primária. Então, na estrutura secundária, aqui está representada a alfa-hélice, como eu disse, é uma estrutura helicoidal, mas também existe as folhas beta, importante que vocês saibam. E aí, essa estrutura secundária está vindo aqui, para esse quadradinho. Então, está mostrando que o quê? Essa estrutura secundária, ela foi dobrando sobre si mesmo e formou uma estrutura terciária. Então, aqui é um aspecto 3D, isso daqui, cada proteína vai ter uma forma específica, tá bom? E, geralmente, esse dobramento, ele é determinado pela polaridade, pela afinidade, também pela água. Nós temos aí aminoácidos que são polares, apolares, hidrofóbicos ou hidrofílicos. Então, dependendo dos aminoácidos que estão em cada parte aqui e do meio em que essa proteína está, vai acontecer esse dobramento. Então, pensando aí uma proteína que está no plasma, um ambiente aquoso, os aminoácidos hidrofóbicos, eles vão ficar mais na parte mais interna e os hidrofílicos na parte mais externa. E temos também a estrutura quaternária. Como eu falei, não são todas as proteínas que têm estrutura quaternária. Algumas ficam até aqui na estrutura terciária e são funcionais dessa forma, porém, algumas vão ser quaternárias. Então, está mostrando essa amarelinha, ela está aqui. Nós temos outra amarelinha aqui, uma vermelhinha aqui, uma vermelhinha aqui. Então, aqui juntou quatro subunidades. A gente poderia até falar que isso aqui poderia ser uma representação da hemoglobina, porque a hemoglobina, ela é formada por quatro cadeias polipeptídicas juntas, mas, enfim, isso daqui é uma representação genérica de uma estrutura quaternária. Nem sempre vai ser quatro, tá? Pode ser duas, três, quatro estruturas terciárias. É só uma representação gráfica aqui, um exemplo. E em relação à classificação das proteínas? Em relação à estrutura, elas podem ser classificadas como fibrosas ou globulares. As proteínas que são fibrosas, elas vão ter um formato de fibras alongadas. Nós temos aí como exemplo o fibrinogênio, a troponina, a queratina, o colágeno, a miosina. Então, a gente pensa aí na questão de proteínas estruturais, principalmente. E as globulares, elas vão ter aí uma forma mais esférica. Elas vão apresentar uma estrutura novelada, mais compacta. E aí, um exemplo que a gente tem, a hemoglobina, um exemplo clássico, tá? A albumina, que é uma proteína de transporte, que também é responsável por manutenção da pressão oncótica. Enzimas também são globulares. E é uma propriedade importante da gente saber aqui em relação à afinidade pela água. Geralmente, as proteínas fibrosas, elas vão ter baixa solubilidade em água. Enquanto as proteínas globulares, elas vão ser mais hidrossolúveis. E ainda em relação à estrutura das proteínas, elas também podem ser classificadas como simples ou conjugadas. Nós dizemos que as proteínas são simples quando elas são constituídas apenas por aminoácidos. Então, não tem mais nada naquela estrutura. Pode até ser uma estrutura terciária ou quaternária, mas enfim, só tem aminoácidos naquela molécula. E nós dizemos que elas são conjugadas quando elas são constituídas por aminoácidos associados a um radical não peptídico. Ou seja, algo associado nós vamos ter aminoácidos e outros elementos ali também que não são aminoácidos. E aí, esse elemento não peptídico a gente chama de grupo prostético. E aí, nós temos como exemplo a hemoglobina, caseína. A hemoglobina, por exemplo, ela tem uma molécula de ferro ali ligada a ela. Ela tem a parte do M, a parte da globina, a parte da globina proteica. Nós também podemos dizer, em relação aqui à classificação, que existem proteínas derivadas. Essas proteínas derivadas, elas são proteínas que são provenientes da degradação de proteínas simples ou conjugadas. E elas não são encontradas na natureza. Então, elas não são de grande relevância, por assim dizer, para o contexto da bioquímica clínica. E agora, nós vamos resolver uma questão sobre esse assunto, que é uma questão de verdadeiro ou falso. A primeira afirmativa diz que o ser humano utiliza cerca de 20 tipos diferentes de aminoácidos para a construção de suas proteínas. Isso daqui está correto, é verdadeiro. Porque, como eu disse, apenas 20 aminoácidos são utilizados pelos seres humanos para construir as suas proteínas, as nossas proteínas. A segunda afirmativa diz que as proteínas são compostos orgânicos relacionados ao metabolismo de construção. Isso também está correto, então é verdadeira. As proteínas, elas desempenham várias funções importantes no organismo. Uma delas é a função estrutural, ou seja, metabolismo de construção. Metabolismo de construção está relacionado aí à função estrutural. Mas é importante a gente saber que proteínas também executam transporte, como a albumina, por exemplo. As proteínas, elas estão presentes ali no sistema imunológico. Então, aminoácidos são proteínas também. Então, existem inúmeras funções para as proteínas dentro do nosso organismo. Terceira afirmativa diz que todo aminoácido possui um átomo de carbono ao qual estão ligados uma carboxila, uma amina e um hidrogênio. Isso também é verdadeiro. Nós vimos que a estrutura básica de um aminoácido é composta por um carbono central ao qual estão ligados um grupamento amina, uma carboxila, um hidrogênio e um grupamento R. E aqui você pode até pensar, poxa, mas a questão não citou o grupamento R. Mas, atenção, fala que todo aminoácido possui esses elementos. Não fala que são só eles. Então, muita atenção, às vezes. Não fica querendo ficar pegando muito no pé. Lógico que a gente tem que ficar atento a pegadinhas, mas aqui é uma frase que está correta. Não tem por que você dizer que ela está errada. Você não pode dizer que ela está errada simplesmente porque não foi mencionado o grupamento R, porque não disse apenas por esses elementos. Então, muita atenção. E, por fim, a quarta afirmativa diz que as proteínas são macromoléculas formadas por uma sucessão de moléculas menores conhecidas como aminoácidos. Mais uma vez, uma afirmativa verdadeira. Nós vimos que as proteínas são macromoléculas, porque elas são compostas de elevada massa molecular. E elas são polímeros de aminoácidos. Ou seja, são estruturas que são construídas por uma sequência de vários aminoácidos. Então, dessa forma, nós temos como gabarito uma sequência de quatro afirmativas verdadeiras. Temos ainda uma outra, uma segunda questão, que diz, é uma questão de preencher lacunas. Então, ela começa já com uma lacuna e diz que o que vai preencher esse espacinho aqui são macromoléculas mais abundantes nas células vivas, formadas por combinações de aminoácidos que se ligam através das chamadas. E aí, nós temos uma outra lacuna para preencher essa informação. Onde ocorre a ligação dos grupos amino de um aminoácido e carboxila de outro, com a eliminação de uma molécula de água. E vem pedindo para você assinalar a alternativa que preencha correta, respectivamente, as lacunas. E aí, nós temos opções, quatro opções. E nós temos aí, para preencher a primeira lacuna, a opção de carboidratos ou proteínas. E para preencher a segunda lacuna, as opções de pontes de hidrogênio e ligações peptídicas. Bem, nós sabemos que as macromoléculas que são formadas por aminoácidos, como o enunciado diz, são as proteínas. E não os carboidratos. Então, a gente já pode eliminar as alternativas que têm carboidrato como opção. E os aminoácidos, eles são ligados através das ligações peptídicas, e não pelas pontes de hidrogênio. Então, seria ligação peptídica. Na verdade, ligações peptídicas, né? No plural aqui, a concordância. Então, nós podemos eliminar as opções que falam sobre pontes de hidrogênio, e aí sobra para a gente a letra C, que é proteínas e ligações peptídicas. E aí, a frase completa, ela fica como? Proteínas são macromoléculas mais abundantes nas células vivas, formadas por combinações de aminoácidos que se ligam através das chamadas ligações peptídicas, onde ocorre a ligação dos grupos amino de um aminoácido e carboxila de outro, com a eliminação de uma molécula de água. Gabarito, letra C. Vamos falar um pouquinho agora sobre o ponto isoelétrico das proteínas, que abreviamos aí como PI. O ponto isoelétrico, ele é representado pela sigla PI ou PHI também, tá? É o quê? O que seria esse ponto isoelétrico? É o PH no qual uma molécula não carrega carga elétrica líquida ou é eletricamente neutra. No caso, seria aí a média aritmética das cargas da proteína seria neutra, tá bom? E moléculas anfotéricas biológicas, como as proteínas, que é o foco do nosso estudo, elas contêm grupos funcionais ácidos e básicos. E os aminoácidos que compõem as proteínas, eles podem ser de natureza positiva, negativa, neutra ou polar, como eu já mencionei anteriormente. E juntas, então, quando a gente une aí todos esses aminoácidos para formar a proteína, o que é que vai acontecer? Essa soma dessas cargas vai fornecer uma carga geral para a proteína. E a carga líquida dessa proteína, ela pode ser afetada pelo PH do ambiente, tá? E ela pode se tornar mais positiva ou negativamente carregada devido ao ganho ou à perda de prótons, ou seja, de íons H+. O valor de PI pode afetar a solubilidade de uma molécula em um determinado PH. Então, nós dizemos que as moléculas têm solubilidade mínima em soluções de água ou sal no PH que corresponde ao seu PI, tá? Então, solubilidade mínima no PH que corresponde ao seu PI. E frequentemente elas vão, então, precipitar na solução, nessas condições aqui de PH correspondendo ao ponto isoelétrico. E a um PH abaixo do PI, as proteínas, elas carregam uma carga elétrica positiva. E, num PH acima do PI, elas vão carregar uma carga elétrica negativa. E aí temos uma questão sobre ponto isoelétrico que diz o seguinte, temos três afirmativas e nós precisamos marcar se elas são verdadeiras ou falsas. A primeira afirmativa diz que o ponto isoelétrico das proteínas é o PH, onde a somatória das cargas elétricas dos aminoácidos, que possuem cargas positivas, é igual à somatória das cargas elétricas dos aminoácidos, que possuem cargas negativas. Ou seja, essa proteína tem carga positiva igual a carga negativa. No final vai ser o quê? Vai ser neutra, não é? Quando a gente tem uma carga positiva igual a carga negativa, elas vão se anular. E isso está correto. Nós vimos que o ponto isoelétrico é o PH no qual uma molécula não carrega carga elétrica líquida. Ou seja, ela é eletricamente neutra. A segunda afirmativa diz que em PH acima do valor do PI, a proteína apresenta carga elétrica positiva. Isso daqui está errado, é uma afirmativa falsa. A um PH abaixo do PI, as proteínas apresentam carga elétrica positiva, líquida, carga elétrica líquida positiva. E um PH acima do PI, elas vão ter aí uma carga elétrica líquida negativa. Então aqui eu invertei, tá? A informação. E por fim, a terceira afirmativa diz que no ponto isoelétrico, a solubilidade da proteína é máxima em ambiente aquoso. E isso também é falso, porque como nós vimos, as proteínas têm solubilidade mínima em soluções de água ou sal, no PH que corresponde ao seu PI. E aí elas frequentemente vão precipitar nessa solução, porque a solubilidade vai ser mínima. Então nós temos aqui uma sequência de verdadeiro, falso e falso. Bem, agora vamos entrar na parte clínica propriamente dita, porque até agora a gente estava vendo aí estrutura, propriedade das proteínas. Mas agora nós vamos entrar na parte clínica, o que é de interesse mesmo para a parte da bioquímica clínica. Vamos começar falando de hipoproteinemia. O que seria hipoproteinemia? E a gente sempre, quando a gente quer entender uma palavra, uma palavra grande, a gente fragmenta. Então, hipo quer dizer que é baixo. Proteín de proteína. Emia, tudo que termina em emia, quer dizer que é no sangue ou no plasma, enfim. Então tudo que termina em emia é no sangue. Então, por exemplo, glicemia é glicose no sangue. E glicosúria seria, por exemplo, glicose na urina, porque tudo que termina em uria é na urina. Glicorraquia seria a glicose no líquido céfalo raquidiano. Então é muito importante a gente se atentar a esses prefixos e radicais das palavras para a gente conseguir entender. Se a gente tiver uma palavra que a gente nunca viu, e aí você fragmenta ela em partes e você entende o que quer dizer. Então uma hipoproteinemia é uma diminuição dos níveis de proteína no sangue. E a hipoproteinemia, ela pode acontecer em quais situações? Pode acontecer na hemorragia. Por exemplo, nós temos várias proteínas no sangue. Se nós tivermos uma hemorragia, nós vamos perder proteína, certamente. Também pode acontecer em situações de hemodiluição. Então, hemodiluição seria o que? Diluição do sangue. E quando que a gente tem aí um quadro de hemodiluição? Pode ser, por exemplo, hidratação intravenosa prolongada. Então aquele paciente que está no soro há muito tempo. Pode ser também por ingestão excessiva de água. Se você beber muita água, você vai ficar diluído. Isso, né? Não tem dúvidas. E também por retenção de sódio. Lembrando que o sódio, ele é um íon que se hidrata muito facilmente. Ou seja, ele atrai água. Por isso que sódio retém água. Então todas essas situações vão cursar com hemodiluição. Outros quadros que podem cursar com hipoproteinemia seriam, por exemplo, acite, uma perda renal de proteínas. A gente pensa aí no paciente nefropata, no paciente que tem uma doença renal. E aí a permeabilidade glomerular está aumentada. Ele vai perder proteínas pela urina. Então se ele perde proteínas, ele vai ficar com baixa concentração de proteínas. E, consequentemente, edema também. Porque se tem pouca proteína, a albumina, que é a principal proteína do plasma, a função dela é exatamente manter ali a pressão oncótica. Então se você perde a albumina, por exemplo, você vai perder água do vaso sanguíneo para os tecidos. Porque a pressão ali, a questão da concentração, osmose mesmo, tá? Então perda renal de proteínas pode causar, geralmente, cursa com edema. Queimaduras também, tá? Queimaduras podem levar à perda de proteínas e, consequentemente, edema. E, em alguns casos, acontece aí a perda, como eu falei, a proteinúria, que seria a perda renal de proteínas pela urina, tá? E também, às vezes, também chama de aminoácidúria, quando a gente quer falar que está perdendo aminoácido pela urina. Mas o mais comum é a gente falar proteinúria mesmo. E aí o quadro oposto, a hipoproteinemia, seria a hiperproteinemia. Ou seja, um aumento dos níveis de proteína no sangue, tá bom? E aí a hiperproteína, ela é menos frequente, a hiperproteinemia é menos frequente do que a hipoproteinemia, tá bom? E aí, quando geralmente que a gente observa hiperproteinemia? Principalmente em quadros de desidratação. Então, em desidratação, não é que o paciente ganhou mais proteína, é que ele perdeu líquido. Então, a concentração relativa aí, entre proteína e água, ela vai aumentar. Se você perde água, nessa fração aqui, o que acontece? A relação proteína-água, ela aumenta, tá bom? A gente também observa a hiperproteinemia em quadros de mieloma múltiplo. Então, aqui já seria por produção excessiva de proteínas, tá bom? É uma doença aí maligna, que cursa com a produção de várias proteínas relacionadas ao sistema imunológico, aminoácidos, enfim. Macroglobulinemia também é um distúrbio imunológico. Nós vamos ter uma produção exacerbada de proteínas relacionadas à defesa. Crioglobulinemia, lupus eritomatoso sistêmico, na verdade, doenças autoimunes, né? Como lupus eritomatoso sistêmico, artrite reumatoide, sarcoidose. Então, também aqui nas doenças autoimunes, a gente pensa no aumento de produção de anticorpos. E aqui seriam autoanticorpos, ou seja, anticorpos que atacam estruturas do próprio corpo, porque não sabem, a gente diz que eles não conseguem diferenciar, saber se aquilo é algo estranho ou algo próprio. Então, na verdade, eles têm especificidade para antígenos próprios, então começam a atacar o próprio corpo. E a gente pode pensar também em infecções crônicas, porque nós temos aí várias proteínas que estão relacionadas ao processo inflamatório, infeccioso, então vão ser produzidas essas proteínas constantemente. Linfogranuloma, endocardite bacteriana, subaguda. Então, quando a gente pensa em hiperproteinemia, resumindo, a gente está pensando geralmente é o quê? Ou é algo relacionado ao sistema imunológico, algo que está ativando o sistema imunológico e causando o aumento da produção de proteínas, ou a perda de água. Então, para a gente mexer nessa equação aqui, ou a gente aumenta a proteína ou a gente diminui a água. Então, por isso, as principais causas vão ser relacionadas à desidratação ou distúrbios aí que afetam o sistema imunológico e, consequentemente, aumentam a produção de proteínas relacionadas à inflamação, enfim, a esses processos imunológicos.